Capítulo 3 de Gênesis Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo de número 1 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito Então disse ela a mulher É assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher a serpente Não, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus Que nós não devemos comer e nem tocar nela para que não morramos Então a serpente disse novamente a mulher Certamente não morrereis Podem vos assentar queridos? Quantos já ouviram esse texto ou já leram esse texto? Estão no capítulo 1 ainda de Gênesis? Quem já leu esse texto? Capítulo 3 Pode levantar a mão Quem não passou desodorante levanta só o dedo Uma das coisas que nós temos que aprender no reino de Deus Queridos é ser participativo A gente chega nas igrejas e fala Irmão levanta a mão, ninguém quer levantar Está uma preguiça E aí vem para um culto chamado culto da vitória Não consegue nem levantar a mão que é vitória Nós temos que estar prontos para receber Aptos a receber e a guerrear Porque a nossa batalha é contra a carne e o sangue É contra quem? Principados e potestades É uma batalha espiritual Então eu tenho que estar pronto fisicamente? Não, espiritualmente Aqui nesse texto nós vemos uma coisa Terrível Que acontece comigo Que acontece com você E com certeza já aconteceu com todo ser humano A pergunta que eu quero fazer para você Meu querido nessa noite é A quem você tem dado ouvidos? Nesse texto nós vemos Que Eva Foi abordada pela serpente E ela já havia recebido de Deus A afirmação de que Vocês podem comer de toda a árvore do jardim Menos da do conhecimento do bem e do mal Ponto final, amém? Todos concordam? É o que a Bíblia diz Deus alertou e falou É esse o procedimento Aí vem a serpente e fala Ó, mas foi exatamente isso que Deus disse Você tem certeza disso? E ela chega e fala o que? Sim Eu tenho certeza disso Foi isso que Ele disse Ah não, você não entendeu direito Você não vai morrer se você fazer isso que Deus disse Ao contrário Assim como Deus é conhecedor do bem e do mal Você também será Pronto A convicção daquilo que ela havia recebido de Deus Caiu por terra Porque Ela deu ouvidos A Satanás E na nossa vida querido Tem sido diferente Será que nós Verdadeiramente Temos tido convicção Daquilo que Deus falou E guardamos no nosso coração A verdade da palavra de Deus Ou essa verdade Dura apenas um tempo Na nossa vida E logo vem Satanás Falar nos nossos ouvidos Olha a crise Pastor Osmir Que situação desse país Hein? Aí vai a gente Que tem promessas de bênção Promessas de que o justo Não vai mendigar o pão Promessas de prosperidade Da palavra de Deus E começamos É verdade né? Tá difícil Rapaz Eu morro de medo Né? Do desemprego Da economia É verdade Eu também tenho medo Nós estamos queridos Fazendo a mesma coisa Que Eva fez No jardim do Éden Nós temos Na palavra de Deus A afirmativa Da vitória Daqueles que são Do Senhor E se você é do Senhor Tem promessas Para a tua vida Até quando Você está dormindo Mas aí Vem Satanás E fala Tá difícil Hum Aí a pessoa Vem trazer a oferta Aqui na frente Vem com dois real Fala Se eu der mais Vai faltar Porque Satanás Buzina no ouvido Dele e diz Hum Vai faltar Mas quem é o dono Do ouro e da prata O que diz o Salmo 24 verso 1 Do Senhor é a terra Toda a sua plenitude Tudo que neles habitam O ouro e prata Pertence ao Senhor E como que vai faltar? Se você é do Senhor Não vai Faltar E Deus Ele gosta de usar Torneiras Torneiras abertas Não fechadas Para que serve uma torneira Fechada meu irmão? Não tem finalidade nenhuma Mas aberta Ela pode regar Ela pode refrescar Ela pode abençoar Ela pode matar a sede E é assim que Deus Usa os seus filhos Porque nós temos A promessa Da palavra de Deus A tecnologia Nos últimos 18 anos Eu estou dizendo A partir do momento Que nós entramos No século 21 A tecnologia aumentou De uma maneira Tremenda E nós falamos E nós criticamos E nós amamos Facebook WhatsApp Tantas tecnologias Mas eu não vejo Ser difundida Através dos meios De comunicação A palavra de Deus Da forma como Ela verdadeiramente é Você vê discussões Teológicas Você vê tempo perdido Você vê tanta coisa E você não vê O povo de Deus Crescendo Já que a informação Hoje É a toca de caixa Então eu tenho acesso A muitas coisas Boas Mas venha lá Mais uma vez Satanás Falando Para que você use A tecnologia Para outras coisas Divulgue você Seu nome Sua família Você vai viajar Vai lá Faz face Para todo mundo ver Mostra lá no face Mostra lá no Instagram Que você foi para a praia Como eu disse Da outra vez Aí vai lá As irmãzinhas Usando biquíni gospel E tira foto De um zangulo Que não precisava Nem fazer isso E posta E escreve embaixo Glória a Deus Que me abenço Misericórdia Nós nos esquecemos Muito rápido Das afirmativas De Deus Para as nossas vidas Ser de santos Como o seu pai Que está no céu É santo Aí o camarada Vai na praia de cueca Tira foto E manda para todos os irmãos Verem E a palavra de Deus Ah, mas Satanás Falou É moderno É moderno Pastor Eu não vou na praia De terno e paletó Eu também não Mas também não vou tirar foto Das minhas intimidades Para mostrar para ninguém Porque nós esquecemos Queridos Nós estamos aqui Em sextas-feiras De vitória Nós não estamos aqui Para tentar Ludibriar Deus Enganar Deus Porque Ele não se engana Mas nós estamos aqui Para aprender Através destas sextas-feiras Como nós devemos obter A vitória Segundo a vontade de Deus E segundo a afirmativa Da sua Palavra Porque fora da palavra É balela O que está dentro Da palavra As promessas A fidelidade De Deus Se baseia na sua Palavra Não existe negociação Com Deus Existe Deus falando E eu obedecendo Eva estava Jardim do Éden Quem que não queria Um jardim daquele? Fruta Água puríssima Criei para vocês Se você pegar o capítulo 2 Você vai ver Olha Eu dei para vocês Todas as árvores frutíferas Vocês vão comer Vão viver eternamente Jardinzinho Sombra e água fresca Fica tranquila Fique tranquilo Eu vou cuidar de vocês Todos os dias E no finalzinho da tarde Ainda eu venho aí Para nós bater um Papinha Ou Quem que não queria Essa vida? Mas mesmo Deus Fazendo tudo isso Ela acabou dando Ouvido a Satanás E quando nós Aceitamos a Jesus Quando nós começamos A caminhar No Evangelho Caminhar Né? Numa vida espiritual Com Deus Nós estamos Na mesma circunstância Que Eva É nos oferecido A vida eterna O jardim de Deus Aonde como cantamos Aqui não haverá dor Não haverá choro Não haverá mais nada Mas haverá a presença E a alegria E o manifestar de Deus Por toda a eternidade Então é uma promessa Tremenda e maravilhosa Para nós Mas aí vem Mais uma vez Satanás falando Mas você confia Em tudo Que Deus fala Pastor Osmir Não falou Que ele criou Todas as coisas Os remédios Estão aí É só descobrir Vocês sabiam Que tem remédio Que cura câncer? Tem remédio Na natureza Que não Ameniza Cura Ah pastor Mas aí é uma questão Né? Vivemos no mundo Capitalista Se os caras falarem Que descobriu A cura do câncer Não vende mais remédio Infelizmente existe isso E quando um rapaz aí Né? De uma certa universidade Descobriu como Sumiu o cara E sumiu o remédio Lembram disso? Deus providenciou tudo Querido Tudo Não é algumas coisas Deus nos ama De tal maneira Que já providenciou A vitória Completa Então quando você Vem à igreja Não duvide Que Deus tem sim Condições De te dar a vitória Completa Deus não dá migalhas Deus não dá trocadinho Deus dá a bênção Completa Tremenda Sobrenatural Porque o natural Você faz Não é? Vai ter com a formiga Preguiçoso Diz a palavra A tua parte Você tem que fazer Querido Mas aquilo que é Sobrenatural Aquilo que é tremendo Aquilo que vem dos céus Deus tem Prazer em fazer Você pensa que Deus Não gosta de abençoar A gente Tem gente que fica Ai não sei Eu estou incomodando Deus Não Deus está lá falando assim Pede Pede Mas pede com Fé Hebreus 11 Verso 6 Aquele que se achega Até Deus É necessário Que creia Que ele existe Que absurdo gente A palavra tem que falar Isso pra nós Ó vocês estão vindo Na minha presença Mas vocês tem que acreditar Que eu existo Porque tem gente Que chega na presença De Deus Na dúvida Ai eu vou pedir Se ele existir Ele vai ouvir Se ele não existir Não sei Que isso Eva não via Deus Toda tarde Sim ou não Ela tinha dúvida De que Deus Era Deus Que ele existia Que ele criou Todas as coisas E por que ela Deu ouvido Para Satanás Perdeu tudo Se é sexta-feiras De vitória Se nós estamos aqui Para aprender A ser vitoriosos A primeira coisa É você responder Aquela pergunta A quem você tem dado A Deus Ou a Satanás Você tem se pautado Na palavra de Deus Ou com o avanço Das comunicações Você está temeroso Porque são grandes As palavras faladas No teu ouvido São grandes As mensagens negativas Nos jornais Nos telejornais Na internet Muita informação negativa E eu estou sendo atingido Ficando doente Somatizando doenças O que é isso meu irmão? Se eu sou do Senhor Pode cair dez mil A minha esquerda Mil a minha direita Eu não serei Quem que prometeu isso? Essa palavra é de quem? Então quem que prometeu? Deus Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Não se abalam Permanecem para sempre Você vai acreditar nessa palavra Ou você vai acreditar na minha Ou de Satanás Que fala assim É meu irmão Mas sei lá Esse negócio dos montes Aí não hein meu Meio furado Essas ideias aí mano Você acredita mesmo Que Deus cuida dos seus? Sei lá né cara Tá estranho né Século XXI Sei lá E a pessoa começa É verdade né Será que ele cuida mesmo? Ai será que A quem você tem dado ouvido querido? A quem você tem dado Ouvido? Satanás usa da mesma artimanha Há muitos e muitos e muitos anos Ele joga a sementinha da dúvida E nós sabemos que dúvida é o contrário de Fé Fé é a Certeza Dúvida Não pode ser fé Mas Satanás joga Fala E nós caímos ainda hoje Porque quando você vem no culto E você ouve a palavra de Deus A palavra de Deus é pregada para te fortalecer Para te alimentar Para deixar você forte espiritualmente Para você gozar das vitórias Para você ser um guerreiro de Deus Já sabendo que a vitória é garantida Que delícia entrar numa guerra sabendo que você vai ganhar Você vai entrar numa luta sabendo que vai ganhar E o maior inimigo das nossas vidas Não é Satanás Sabe por que não? Porque Jesus já venceu ele na cruz do Calvário E nos deu autoridade para E tem gente que fica Ai Satanás O que que tem Satanás? Aí é ele Ele se levantou E daí? Se ele se levantou Ele tem que se levantar arrastando Porque ele tem que estar debaixo dos meus E tem gente que ainda tem medo de Satanás até hoje Não pastor, não fala Satanás não Que eu arrepio Ele já foi derrotado Mas ele tem poder Não tem pastor Não irmãos Jesus disse lá No livro de Mateus Capítulo 28 A mim Foi dado Todo O poder No céu E na terra Sobrou algum poder para alguém? Ele falou Eu ganhei 80% de poder Todo poder Todo poder Me foi dado No céu E na terra Não existe ser Mais poderoso Do que o nosso Deus O que que sobrou para Satanás? Nada E para mim E para você Tudo Porque ele habita em Maior é o que está em vós Do que aquele que está no mundo Mas não é um comparativo de condição de poder não É um comparativo de afirmação O Espírito Santo que está em você Tem todo o poder Satanás não tem mais Foi derrotado Derrotado O ponto final acabou Mas aí nós começamos a entender Que o nosso maior inimigo Somos nós Mesmos Porque Quando nós damos ouvido Ainda as mentiras Começamos a duvidar Que Deus vai dar vitória Começamos a duvidar Que se eu ofertar E dizimar Vai faltar Que se eu ficar vindo na igreja Alguma coisa vai acontecer De negativa Minha família vai ficar chateada Meu marido vai ficar chateado Querido Deus cuida De todas as coisas De todos os detalhes Ser vitorioso É fazer Como Pedro fez Enquanto estava olhando Para Jesus Até sobre as águas Ele caminhou Mas aí ele deu Ouvido para os ventos Olhou para um lado O vento Olhou para o outro O onda Ele falou Ai agora Começou a afundar A nossa caminhada espiritual É assim Enquanto olhamos Para Jesus Até sobre as águas Ele nos faz andar Mas aí o vento vai E ó E a gente começa A afundar Lá em Josué Capítulo 1 No versículo 8 Diz o seguinte Não a parte da tua boca O livro desta lei Antes Medita nele De dia E de noite Mas Procure fazer Tudo Conforme nele está Escrito É algumas coisas só ou não? Tudo é? Tudo Nós precisamos entender Que as palavras Foram criadas Para expor Uma condição Tudo Tudo é tudo Tudo não é alguma coisa Tudo não é talvez Algumas palavras Procure fazer Tudo Quando você entende Essa verdade Na tua vida Querido Você passa a ser Vitorioso Sabe por quê? Porque no final No final desse versículo Diz E fará prosperar O teu caminho E serás bem Sucedido Tudo que você fizer Vai ser abençoado Mas se você guardar Tudo Que está nessa palavra E quando nós nos enchemos Da palavra de Deus Nós começamos a ficar Surdo para este mundo Surdo para Satanás O mundo fala Essa doença sua não tem jeito Esse desemprego não tem jeito Você fala o quê? Estou escutando nada Que Satanás está falando Você não está escutando Então eu vou falar mais alto Você vai ser um derrotador Eu não estou escutando Mesmo que você gritar Satanás Eu não estou escutando Sabe por quê? Porque o Espírito Santo Que está dentro de mim Fala mais alto que você E Ele diz Que Ele Me amou De uma tal maneira Que esvaziou-se Da sua glória Para morrer no meu lugar Pagar o preço Pelo meu pecado E me transformou Em seu filho Quer vitória maior do que essa? Você é filho de Deus querido Por isso que a vitória É garantida para você Você não é um estranho Na casa do pai Você não é o estrangeiro Eu aprendi na faculdade Hoje de manhã O pastor Osmir O que quer dizer estrangeiro Você acredita que eu não sabia? Nosso professor De direito penal Falou assim Vocês sabem o que quer dizer estrangeiro? Falei Estrangeiro É o camarada Que vem de outro país Não Mas é a essência da palavra Porque nós não atentamos Para o que as palavras Querem dizer Extra É o que está Sobrando Eu sou de uma determinada De uma determinada nação De um determinado país Aí vem o estrangeiro Aquele que está Sobrando Não Na questão da quantidade Do número Mas ele não é Da minha nacionalidade Então aqui na minha nacionalidade Ele não é Então ele está Sobrando Nós não estamos sobrando Na presença do Senhor Nós não somos estrangeiros Na casa do Pai Somos filhos E como filhos Nós somos herdeiros Com Cristo Nas promessas de Deus E a promessa de Deus É de vitória Para a tua vida E para a minha vida E isso não quer dizer Queridos Que nós devemos Duvidar Da palavra de Deus Isso não está Nos ensinando Que nós devemos Ignorar Que o poder de Deus É muito maior Do que imaginamos Ou pensamos Por isso que a palavra Mesmo afirma Vocês erram Não conhecendo As escrituras E o Poder de Deus Eu vejo uma Coisa tremenda Que aconteceu Na vida de Sadraque Mesaque Abednego Todo mundo pergunta Para mim Pastor Qual foi o maior milagre Que o Senhor já viu Na Bíblia Sadraque Mesaque Abednego Mas porquê pastor Os camaradas Entraram no fogo O fogo não queimou eles Pedro Se Jesus não tivesse Segurado ele Ele tinha afogado Então Pedro Não ficou livre De se afogar É que Jesus Segurou ele Falou Esse menino Tem que pegar ele Daniel caiu Na cova dos leões O que Deus Teve que fazer Fechar a boca Do leão Tinha ido Mas Sadraque Mesaque Abednego Foram evitados De entrar na fornalha Não Foram jogados Dentro da fornalha E o Deus Esse Deus Que a gente acha Que é Mudou o átomo Do fogo A molécula Do fogo Que tem a função Na sua composição Química De queimar De destruir Outras moléculas E outros átomos Através Da temperatura E do calor Deus que criou A água A terra O fogo Todos os elementos Falou O fogo Você não vai queimar Não Você já viu Um fogo Que não queima Eu falei Senhor O senhor Precisava fazer Eu inventar Água que não molha Que os homens Os maridos Iam adorar Vamos tomar banho Vamos Porque o homem Não gosta de tomar banho Aí ele chega lá E fala Tomei banho Seco hoje Porque eu entrei Debalho do chuveiro E aquela água Não me molhou Mas eu tomei banho Deus operou Algo sobrenatural Porque foi ele Quem criou Todas as coisas E aquele fogo Não Mas não queimou Só a pele Deles A Bíblia diz Que nem cheiro De fumaça Tinha Não queimou Pano Não queimou Nada Vocês imaginam O que Deus Mexeu Na essência Da criação Para salvar Aqueles homens Que honraram A verdade Contrário A Eva Eles aprenderam Desde pequeno Que só existia Um Deus Aí vem O reino Nabucodonosor E fala o seguinte Se não ajoelhamos Diante da minha estátua Vai lá Olha rei Fique sabendo de uma coisa O senhor está na nossa orelha Nós não vamos aceitar O que o senhor está falando Porque nós aprendemos Que existe um único E verdadeiro Deus E somente diante dele Nós nos prostraremos E vamos adorá-lo Se você quiser jogar Nós na fornalha Não tem problema não rei Fique sabendo de outra coisa Esse Deus que nós queremos Se ele quiser nos livrar Ele vai livrar Mas mesmo que ele não queira nos livrar Nós não vamos desobeder Sê-lo Você acha que isso agrada o coração de Deus Ou não? Quando Satanás chega e fala no seu ouvido Isso não vai dar certo Você fala Satanás vai pra lá Porque não vai mesmo Já deu Deus sabe aonde? Lá na promessa de Gênesis 3.15 Que da semente da mulher Nasceria o varão Que pisaria a tua cabeça Então a vitória já foi me prometida Lá em Gênesis 3.15 Então não é que vai dar certo não Já deu Cabe a gente fazer o que? Pegar E como que eu pego? Assim como Sadraque Mesaque de Negro fez Eu sei em quem tenho crido E sei também que é poderoso Para fazer infinitamente Mais do que pedimos Mais do que pensamos Mais do que imaginamos Que Deus você tem crido querido Para que ele te dê a vitória Pequenininho ou verdadeiro Deus? Um erro que nós cometemos É que as vezes Intensadamente Criamos O nosso próprio Deus Só que quando A palavra fala Não farás para ti Né? Ou Existem deuses feitos Por mãos de homens Nós as vezes Não materializamos O nosso Deus Mas nós passamos A crer nele Esse Deus Não é o Deus da Bíblia É o Deus que nós criamos E por que que eu crio Deus? Porque eu não conheço o verdadeiro Então eu começo a imaginar Deus é bravo Não, não, não Deus é bom Não, não, não Deus da prosperidade Não, não, não Deus faz tal coisa Não, não Você começa a arriscar E a montar O seu próprio Deus Porque embora Ele esteja explícito Aqui Você não quer ler Você não quer Conhecer Ele E aí Como que eu vou Querer vitória Se eu não sei Se esse Deus Realmente vai me dar vitória Como que é o modo Operandes dele O que que agrada O coração do Senhor Nós sabemos lá Nós lemos aí Falamos Comentamos Os 11 e 6 de Hebreus Que é preciso Querer Que Ele existe Um pouquinho antes Fala que sem fé Impossível agradar a Deus Pela palavra Eu vou conhecendo Como agradar a Deus Senhor é com fé Sadraque, Mesaque e Abednego Creram A fé foi imputada Como justiça E fez com que eles Passassem por um milagre Que nenhum ser humano passou Davi Daniel, perdão Na cova dos leões Ah, tem um decreto aqui Não pode fazer mais isso Mas eu vou fazer Porque eu sei que isso Agrada o meu Deus Milagre na vida dele também E tantos homens e mulheres Na Bíblia Que experimentaram Coisas sobrenaturais de Deus Simplesmente porque Creram e agradaram O coração de Deus Sabe qual o segredo Das vitórias Que vocês vão ter E eu creio nisso É quando vocês Virem a este lugar Com fé Com convicção Com certeza Conhecendo a quem Vocês tem buscado E Ele vai Agradar De vocês São os meus filhos Que se reúnem São os meus filhos Que vem na minha presença Decretar a vitória Que já foi dada a eles Tomar posse da vitória Que foi dada a eles Mas eles vêm Mesmo com as lutas E tribulações Do dia a dia Eles vêm com fé E não precisa ser Muito grande essa fé Porque Deus até Deu pra nós A medida suficiente Se vocês Tivessem fé Do tamanho De um grão de mostarda Mandaria um monte Sair daqui Pular pra lá E ele ó Obedeceria Então olha só O que Deus falou Não precisa ter muito Não Até porque Não é a sua fé Que vai fazer a coisa acontecer A sua fé É um mecanismo Para mover a mão De Deus E Deus E Deus está assim Qualquer coisinha Eu já vou fazer o negócio acontecer Mas senhor É metade do grão de mostarda Está ótimo Senhor É um quinto do grão de mostarda Eu não preciso mais do que isso Deus é tão maravilhoso Misericordioso Que ele não precisa Que eu tenha fé Do tamanho do grão de mostarda Porque ele olha Para o meu Coração Sabe das minhas limitações Sabe das minhas dificuldades E quanto mais Deus sabe E quanto mais Nós nos entregamos A ele Mais Deus fica Querendo te abençoar Logo Tem gente que fala assim Ah irmão Mas as vezes Essa bênção É para daqui Trinta, quarenta anos Você viu Jesus Atuando na terra ou não? Conhece os evangelhos? Todo mundo que Jesus Teve contato O que ele falou? Cego Você vai enxergar Mas daqui Trinta anos Foi isso que ele falou para o cego? Quando ele ressuscitou As crianças E aqueles que haviam morrido Lázaro Lázaro Sai para fora Mas daqui Dezoito meses Foi assim que Jesus fazia O coxo Que estava lá No tanque Esperando né Conforme a tradição Daquela época O anjo mexia as águas Senhor Eu estou aqui Há trinta e poucos anos Não ando E quando eu vou lá Já foi alguém na minha frente Mas então o que acontece Então eu estou aqui Ah você está aí Pega a tua cama Levanta e anda Ou ele falou assim É o seguinte Tem um plano chamado Unimed Vai pagando daqui Uns vinte anos Na hora que você tiver carência Você vai ser curado Queridos Queridos Deus é o Deus Do hoje É por isso Que o nome dele Dado para Moisés Foi Eu sou Não é eu Você Ou eu era Deus é o Deus Da linha da eternidade Ele é eterno E a eternidade Não tem amanhã Não tem ontem É Hoje Então que dia Que ele vai te dar A tua vitória Uh você crê nisso Crê nisso Então se coloca de pé Em nome de Jesus Então nós vamos orar E se você anotou aí A teu pedido Para o mês de outubro Né pastor Osmir Você vai receber hoje Viu Ah pastor Será Uh olha lá A vozinha de satanás Falou será Perdeu Fala assim queridos Eu creio Mas de verdade Eu creio Que a minha vitória É hoje Levanta as tuas mãos para o céu Música Obrigado.